Olá, aluno. Nesse tutorial, vamos fazer pela primeira vez um acesso a bancos de dados a partir de um programa enjado. Para esse tutorial, vamos utilizar como base o programa desenvolvido no tutorial anterior. No tutorial anterior, nós desenvolvemos um programa que tinha uma janela, uma interface gráfica, através da qual nós criávamos contas bancárias. Essas contas eram armazenadas em uma lista. Na aula dessa semana, nós aprendemos como nos conectar ao banco de dados e obter dados desse banco. Ainda não aprendemos a gravar dados no banco. Então, para esse tutorial, nós vamos adaptar essa janela. Nossa janela, que era criada no tutorial antigo, ela tinha aqui os lugares para a gente colocar os dados da conta e depois clicava no botão criar para que a conta fosse criada. No novo tutorial, ou nesse novo projeto, nós vamos fazer uma janela onde a gente coloca o número da conta aqui e clica no botão consultar. E aí, os dados da conta vão ser buscados de um banco de dados. Então, o primeiro passo vai ser alterar esse exemplo. Ora, a classe conta, a nossa classe de domínio do problema, ela continua intacta. Nós vamos alterar apenas a nossa janela. De fato, nós vamos alterar só o botão. Então, ao invés de criar, ele terá o nome de consultar. Em lugar de criar, aqui eu vou colocar consultar. E o próprio nome do botão, ao invés de B, criar, eu vou colocar como B, consultar. Para isso, eu vou colocar aqui a opção de repatorar, né, o nome A, ou o nome A de B, criar, para B, consultar. Por que eu utilizei essa opção ao invés de sair alterando? Porque eu teria que alterar um por um. Com essa opção de repatorar, o próprio NetBeans já cuida de tudo também. Então, note, alterei aqui o label dos meus botões, né, e vamos rodar novamente aqui o programa para ver como ficou a nossa janela. Aqui está, botão consultar, tal. Só que nesse novo programa, nós não queremos deixar que sejam entrados os dados aqui em nome saldo. Por quê? Porque simplesmente o que nós vamos preencher é o número da conta, clicar em consultar, e esses outros dados aparecerão com base no número que a gente tiver colocado aqui em cima. Então, vamos colocar que esses dois campos aqui não são editáveis. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui no meu construtor, eu vou pegar os meus dois testes, né, o D, titular, que é o test que refere a titular. Então, vamos lá, set, editable, false. E o text field de salvo, o de salvo, ponto, set, editable, false. Vamos rodar aqui o nosso programa novamente, para ver a nossa janela. Então, aqui está. Nesse momento, só consigo preencher o número e clicar no botão consultar. Então, a parte gráfica já está legal. O que nós temos que fazer agora é mudar aqui o nosso acting performance. Note que o acting performance que era feito até então, era de criação de conta. Nós vamos tirar isso aqui, né, e vamos colocar aqui agora um acting performance que, na verdade, vai buscar uma conta em um banco de dados. Tudo bem. Então, já entendemos que o nosso objetivo vai ser acessar dados de conta que estarão em um banco quando clicarmos no botão consultar. Tá, mas antes de entrar nos conceitos de Java sobre como acessar um banco de dados, vamos dar uma olhada no banco, né, que nós criamos. Bem, eu criei aqui no MySQL, eu estou usando para isso a ferramenta MySQL CC. Tá, vocês podem criar com a ferramenta que vocês viram na disciplina de banco de dados. Então, eu criei aqui um banco de dados com o nome Tutorial 7. Dentro dele, criei uma tabela conta. Se eu vier aqui e der um select asterisco para uma conta, por exemplo, verei que nessa tabela eu tenho quatro contas. O número 1 titular é Maria, com saldo de 200. O número 2 titular é Ana, com saldo de 250. O número 3 é o Juca. E o 4 também é do titular Juca, com saldo 12,23. Então, é esse o banco que nós vamos acessar. O nome do banco é Tutorial 7 e o nome da tabela é Contra. Então, vamos voltar lá para o NetBeans, né, e vamos começar a parte de Java. Nesse exemplo, nós vamos acessar o banco de dados utilizando o driver nativo MySQL. Então, para isso, o primeiro passo é adicionar a biblioteca desse Java no meu projeto. Então, eu venho aqui com o botão direito todo no meu projeto, propriedades, bibliotecas e vou adicionar o Java. Esse Java é o MySQL Connector aqui, o Java, que está disponível lá no ambiente mudo. Basta vocês baixarem, colocarem em uma pasta, né, de sua preferência e importarem esse arquivo. Sugiro que seja colocado em uma pasta padrão, né, que todo... Você não precisa fazer uma cópia desse arquivo para cada projeto seu. Você pode todos os seus projetos apontarem para o mesmo arquivo, assim você não fica duplicando esse arquivo. Então, no meu caso, por exemplo, está dentro da pasta do material da disciplina de vocês. Então, todos os projetos que eu usar, eu vou só adicionar. Então, se eu selecionar e abrir, ok. Pronto. O meu projeto já está com o driver adicionado. Então, uma vez adicionado o driver, né, o próximo passo é a gente criar a conexão com o banco. Para criar essa conexão, nós vamos precisar de uma variável do tipo Connection. Então, eu vou criar aqui na minha janela um private connection conexão. Então, note que aqui aparece, né, como sempre, o nosso íconezinho aqui do NetBeans, né, sugerindo que a gente importe essa classe. E nós vamos importar aqui, ó, o java.sql.connection. Ok, nossa variável está criada. Então, agora, nós precisamos criar efetivamente essa conexão com o banco. Por questão de modularidade, né, do nosso código, eu vou criar um método para um método que faça isso, né. Vamos criar aqui, então, o método conectar com o banco. Vou fazer aqui, então, o private void conectar com o banco. Se eu for pensar mesmo em modularidade, né, o ideal seria fazer isso tudo em uma classe separada, que fosse reutilizável, com os parâmetros configurados. Mas a gente vai estar embutindo aqui uma complexidade que pode atrapalhar, que vocês entendam o foco principal desse tutorial, que é como trabalhar com conexão de áudio. Então, para simplificar, vamos só fazer essa classe conectar banco, né. Então, o primeiro passo, a gente vai precisar de uma URL de conexão com esse banco. O que é essa URL? Essa URL indica qual o banco que a gente vai conectar. Eu vou criar aqui, então, uma variável string, né, URL, para conter essa URL de conexão com o banco. Então, vamos lá. jdbc, dois pontos, mysql, indicando que eu vou usar o banco, mysql, dois pontos. E aí vem, barra, barra, o endereço da máquina onde está o banco de dados. Como eu estou usando o banco de dados local, né, está na minha própria máquina, vou colocar localhost. dois pontos, a porta de acesso ao banco, que no caso do mysql, né, o padrão, é a porta 30, 3306, barra, o nome do banco de dados, que no nosso caso aqui, foi tutorial, ok, feito essa string, é, eu vou fazer o banco em si. Eu vou colocar esse trecho em algum bloco, try, para, caso haja algum erro, a gente conseguir capturar essa exceção. Então, o primeiro passo agora, o próximo passo, é verificar se existe a classe de conexão, né, com o banco. Ou seja, se o driver existe, então, vou colocar o class for name, de com, ponto, mysql, ponto, jdbc, ponto, driver. Essa classe, de fato, está dentro daquele já, que nós acabamos de importar para o nosso projeto, né. Então, se eu não tivesse feito que importe, no tempo de compilação, eu teria um erro aqui. Então, ótimo, aqui nós estamos verificando se esse driver realmente existe. E agora, é que nós vamos, realmente, fazer conexão com o banco. Vamos fazer aquela variável conexão, né, vamos tirar aquela variável conexão que nós criamos aqui em cima. Na verdade, criamos como um atributo, né, da nossa classe de janela, está aqui, ó, conexão do tipo connection. Então, conexão vai ser igual, driverManager. Ou seja, vou solicitar o meu gerenciador de conexão, né, no driverManager, que me deu uma conexão com essa URL aqui, ó, getConnection, passando. Aqui é o URL que nós fizemos ali em cima, vírgula, usuário e senha do meu banco. Que no meu caso aqui, o usuário é o put, e a senha também é o put. Então, note, eu estou solicitando ao meu driveManager uma conexão a essa URL, que é a URL que eu acabei de criar aqui em cima, ó, em localhost, porta 3306, notidade tutorial 7, passando, usuário put e senha put. Então, ok. Se der algum erro, vou capturar aqui primeiro o erro classmark found exception. Por quê? Porque nessa parte aqui, ó, de class for name, eu posso não encontrar a classe. Então, se isso acontecer, vai disparar uma exceção class not found exception. E aí, sendo disparada essa exceção, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente imprimir na tela, driver, no momento entrado. Agora, eu posso ter também um erro de SQL. Então, eu vou capturar também a exceção SQLException. SQLException. E caso eu categure essa exceção, eu vou simplesmente repassar a mensagem da exceção para a tela. Então, eu vou fazer um e.getMessage. Notem que essa parte de tratamento, né, de erro, não é foco desse tutorial, porque nós não vamos nos aprofundar. Vou aqui adicionar um import para esse exception aqui. E nosso método de conectar com o banco está pronto. Ok? Então, vamos agora a parte que mais me interessa, que é, de fato, o acesso, né, ao banco. Então, quando o action performance for executado e for disparado pelo botão consultar, a primeira coisa que eu vou fazer é conectar com o banco. Vou chamar aqui o método de conectar banco. Ok. Uma vez conectado, eu vou, então, fazer a minha consulta. Para isso, eu preciso criar uma variável do tipo statement. A variável do tipo statement, né, a classe statement, é a classe utilizada para fazer consultas ao banco. Então, eu vou criar aqui uma variável, que é aqui dentro do próprio método, né, a variável do tipo statement. Vou dar ela no nome de consulta. Ok. Note que, mais uma vez, eu vou ter que importar, né. Eu vou importar o java.sql.statement. Note que nós estamos sempre trabalhando com o pacote java.sql. Então, criei minha variável, conectei ao banco. Vou pedir, então, para que minha conexão me devolva um statement, né. Crio um statement no banco. Então, consulta, vai ser igual a conexão, que é aquela variável do tipo connection que eu criei dentro da classe, ponto, create statement, está pronto. Com isso, a minha classe, minha variável consulta, está com uma conexão criada. Note que, aqui, ele me pede que eu coloque isso dentro do bloco trycat. Por quê? Porque isso aqui pode gerar uma exceção de sql. Então, é saudável que fique dentro do bloco trycat. Então, criei aí minha consulta, né. Agora, eu preciso criar, dentro de uma string qualquer, o sql que vai ser rodado dentro da nossa consulta. Na verdade, esse sql, a sintaxe do sql não é o foco aqui desse tutorial, né. Se você quiser ter visto no sql de banco de dados. Então, de fato, o que eu quero? Eu vou criar aqui uma string, eu vou dar ela o nome de sql. E o sql que eu quero do ssql é para buscar todos os... todas as contas de um determinado código. Lembre-se que o usuário vai preencher o código lá naquela janela. E o que eu vou buscar aqui? Então, eu vou fazer um select asterisk. Pronto. O nome da tabela é conta. Lembra, né. Nós vamos lá no banco de dados criados. O nome da tabela é conta. O air. Número da conta vai ser igual aqui ao número que o camarada tiver digitado lá em cima. Mas como eu faço para obter o número que ele digitou? Ora, ele não digitou o número dentro de um text field. Do text field número, que a gente chama de pnúmero. Então, basta fazer pnúmero.getText. Ok. Então, ao fazer isso, o que eu estou fazendo? Select todos os dados da tabela conta. Onde o número da conta for o número que o usuário digitou. Aqui não vamos ficar preocupados com o cara poder errar. Por exemplo, ficar o botão de consultar sem ter preenchido ou preencher algo que não é número. Não vamos bater a esses detalhes. Porque não é o próprio escutorial. Mas em um programa comercial, é um programa onde você esteja fazendo com algum capricho, você deveria, antes de jogar esse getTest aqui no seu SQL, verificar se o usuário digitou algum valor, se esse valor é realmente um valor numérico, enfim. Mas, para o nosso teste, cujo objetivo é apenas acesso ao banco, vamos fazer dessa forma. Então, só recapitulando, eu me conectei ao banco. Quando eu me conecto ao banco, meu driver-manage me devolve um objeto tipo connection. Foi o que eu fiz nesse método aqui, separado, passando o nome do servidor, a porta e o nome do banco. Depois de conectado ao banco, através da minha variável conexão, que foi obtido por aquele método, eu mando criar um statement e guardo esse statement aqui na minha variável do tipo statement. Depois disso, eu gerei aqui o meu SQL, que será rodado nessa consulta. E agora, então, eu tenho que executar esse SQL. Como que eu faria para executar? A gente tem que fazer consulta na minha variável do tipo statement, ponto, execute query, passando a minha string SQL. Ali. Ok. Agora, essa consulta vai me retornar um conjunto de dados. Onde esse conjunto de dados será armazenado? Para isso, para armazenar esse conjunto de dados será retornado, eu preciso criar uma variável, uma instância de uma classe result set. Na verdade, esse método aqui, o SQL, já me retorna uma instância de result set. Então, eu tenho que criar aqui uma variável do tipo result set para simplesmente armazenar esse retorno. Então, eu faço com o result set igual a isso aí. Eu vou ter que importar o result set sempre do pacote Java.sql. E aí está. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter nessa variável result set o retorno com todas as contas obtidas daquele banco, cujo número é o número que o usuário digitou. Ora. Agora, então, eu tenho que rodar esse result set pegando esses resultados. O result set, ele fornece um método, um método next, que me devolve o próximo elemento dessa lista. Então, quando eu faço uma consulta que deve me devolver vários registros, o que eu posso fazer? Eu posso usar uma estrutura de laço, como um while, por exemplo, fazendo o while, que eu result set ponto next, e pegando linha por linha. Nesse caso aqui, como só deve haver uma conta com um determinado número, o número é a chave primária de conta, ao invés de fazer uma estrutura de laço, eu vou fazer uma estrutura de decisão, vou fazer simplesmente um if. If meu result set ponto next é sinal de que encontrou alguém, ok? Há algum registro no meu banco com esse número. Se há algum registro no meu banco com esse número, então eu vou obter os dados desse registro. Como? Eu vou usar os métodos get do meu result set. Os métodos get do result set variam de acordo com o tipo do campo a ser obtido. No nosso caso, nós temos dois dados a obter. É o nome do titular da conta e o salvo dessa conta. O nome do titular é do tipo string. Então, eu vou ter aqui uma variante string, o titular para guardar esses dados. Esse dado vai ser igual to set ponto get string. E aí, eu tenho que passar como parâmetro desse método o nome do campo na tabela. Então, vamos até confirmar aqui. Vamos lá no MySQL, olha. Vou colocar aqui nesse tutorial, tabela conta, aqui está o nome do campo que tem um nome do titular, é nome underscore titular. Então, é exatamente isso aqui que eu tenho que colocar lá para obter. Então, rs.get string, nome underscore titular. Note, nesse caso aqui, o nome do campo está exatamente o mesmo nome do atributo aqui da classe conta. Mas, não precisa ser igual, pode ser diferente. De fato, o que importa nesse caso, para você, é que aqui você tem que colocar o nome do campo na tabela. Não importa o nome do atributo na classe conta. Então, já obtive o nome do titular. Agora, eu vou obter o saldo. Então, double, vou colocar aqui uma variável saldo, é igual a rs. Só que agora é get double, porque nós estamos obtendo o valor do tipo double. E o nome do campo é saldo. Como podemos ver aqui, na tabela, o nome do campo é saldo. Então, com essas duas linhas agora, eu já tenho o nome do titular e o saldo armazenado em variáveis. Agora, o que eu tenho a fazer é exibir esse nome e esse saldo lá nos campos da tela. Como exibir isso? Agora, o text field contendo o titular é o t titular. Então, t titular, ponto set, o text, passando o nome que eu acabei de obter, ou seja, a variável titular. Já, para o saldo, vou usar o t saldo, ponto set, e vou passar o saldo. Só que nesse caso, temos um problema, né? O saldo não é do tipo assim, é do tipo double. Então, eu tenho que fazer o par, se diz, eu tenho que transformar um double em spin. E para isso, eu uso o método valueO da classe spin. Então, valueO saldo. Ok. Então, note, o que nós fizemos aqui? Nós obtemos uma conexão com o banco, através desse método conectar banco. Através dessa conexão, obtivemos um statement. Criamos aqui uma string contendo o SQL que queremos executar. Esse SQL tem uma parte, uma string fixa, né? Selece o serviço para um conto, o R número igual. E uma parte que é um número que eu obtenho o número que o camarada digitou no text field. Depois, através do nosso statement, nós executamos essa query, né? Criado aqui. E o resultado dela é guardado em uma instância de result set. Para verificar se ele obteve alguma coisa, eu vejo se rs.next. Esse método .next aqui, esse método next do result set, ele verifica se há um próximo registro, né? A explorar. Se houver, ele posiciona o cursor nesse próximo registro e retorna tudo. Então, ele só vai entrar aqui se houver, né? Só vai entrar nesse if, se houver algum registro retornado. Ou seja, se tiver alguma conta com aquele número. Havendo, então, uma conta com aquele número, ele vai obter, né? O nome do titular. O nome do titular, ele obtém através do método getString. Por quê? Porque é do tipo string. O saldo, como é do tipo double, ele obtém através do método getDouble. Depois disso, nós exibimos nos text fields respectivos. Então, o titular, eu exigo no text field ter titular. O saldo, no text field ter saldo. Certo? Então, agora, se não encontrar ninguém, ou seja, se não tiver nenhum retorno, vamos fazer o seguinte, eu vou simplesmente limpar todos os campos. Eu não vou dar nenhuma mensagem de erro, nada disso. Eu vou simplesmente limpar os dois campos. Então, eu vou fazer o p titular, ponto, setxt, vazio. Assim como o p saldo, ponto, setxt, vazio. Claro, se fosse um programa que a gente estivesse fazendo com o maior capricho, nós mentiríamos mensagem de erro, faríamos alguns tratamentos de exceção aqui, mas vamos nos ater ao foco desse tutorial, que é o acesso à banda. Então, vamos testar o nosso acesso. Vou rodar aqui o nosso programa. Aqui está a janela criada. Vamos lá. Então, como primeiro teste, vou pedir aqui os dados da conta número 1. Vou clicar em consultar. Aqui está. Vamos titular. Maria, saldo 200. Vamos lá no nosso dono de dados. Vou olhar se é isso mesmo. Opa, aqui, ó, nossa conta número 1, titular, Maria, saldo 200. Vamos depois tentar, por exemplo, o número 2, que é a Ana, que tem um saldo de 250,32, e o número 4, com a Juca, com 12,23. Então, vamos lá. Número 2, consultar. Está aí. Ana, com saldo de 250,32, com 4, é... Opa, note. Ao invés de 4, eu digitei 24. O que que aconteceu? Como ele não achou nada, né? Como não achou nenhum registro no banco, esse if aqui, ó, vai dar falso e vai entrar aqui no else. E limpou os dois campos. Então, por isso que os dois campos aqui foram limpos. Então, eu vou colocar aqui no 4, consultar. Está aí, veio o Juca, com saldo de 12,23. Então, recapitulando, o que nós fizemos nesse exemplo, foi acessar banco de dados, um banco de dados MySQL, já utilizando o driver nativo. Para isso, o primeiro passo foi acrescentar no nosso projeto, né, a biblioteca, do banco. Vindo aqui em propriedades, bibliotecas, e adicionamos aqui o já, né, desse banco. Beleza. Adicionado o já, o primeiro passo do programa, acessar o banco, é criar uma conexão. Nós fizemos esse método, dizia aqui, conectar banco. Como que faz para criar a conexão? Então, a gente precisa verificar se a classe, né, daquele driver está realmente importada, né, no nosso projeto. Realmente existe o nosso projeto. Então, nós fizemos para isso esse class.forName com MySQL jdbcdriver, que é o driver que nós vamos utilizar. Depois disso, através da classe driver manager, né, nós obtemos uma conexão. Para obter essa conexão, nós precisamos passar a URL da conexão, que nós geramos aqui num string separado, né, a URL da conexão. Contém o nome do banco, o método de acessão, que é o WBBC, o nome do banco, MySQL, o nome do banco, digo, do servidor de banco, né, dos serviços que nós estamos usando. Então, nós estamos usando o banco MySQL, não é? Poderia ser um POU, chego aí, um Microsoft SQL Server, enfim. Então, é o MySQL. O caminho do servidor, no caso, que o nosso é a localhost, que está na minha própria máquina local. A porta, que é, no caso, o T33db, que é a porta padrão do MySQL. E o nome do banco, que é o Orial07. Então, isso é a minha string de conexão, minha URL de conexão. Além disso, eu tenho que passar usuário e senha do banco, que no meu caso é put, put. Então, com isso, com esse método, a gente conecta no banco. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, quando o botão for acionado, é conectar ao banco. Depois de conectado, eu uso essa conexão para obter um statement, que eu guardei aqui na consulta. É através desse statement que a gente vai acessar os dados, efetivamente. Para acessar os dados, eu tenho que fazer o SQL aqui da minha consulta. No nosso caso, eu quero acessar os dados de uma conta qualquer, cujo número é o número digitado em um text field. Então, eu fiz esse select asterisco. Então, conta, ou é número igual ao tnúmero.gettext. Ou seja, eu estou obtendo aqui o text que o usuário digitou para fazer o meu filtro da conta. Então, com base nesse SQL, eu posso usar o meu statement para executá-lo. Então, eu faço aqui consulta, conta, execute query, esse SQL. Isso aqui vai me retornar um result set, contendo todas as linhas do banco que satisfaçam essa consulta. Esse result set tem um método next, que verifica se alguma linha foi retornada e já posiciona o posto na próxima linha. Então, eu faço aqui ifrs.net. Se você quer devolver true, é sinal que ele achou alguma linha. Se devolver false, é que não achou. Então, se não achar, eu venho aqui para o else, eu simplesmente limpo os dois text que eu tenho no ensino. Que são o text de titular e de saldo. Se encontrar, aí sim eu tenho que obter o nome do titular e o saldo da conta em questão. Para obter o nome do titular, eu uso o próprio record set, eu uso o método getScreenedRecordSet. Por quê? Porque, no caso, o nome do titular é um atributo do tipStreamed. Passando o nome do campo que eu quero. Já para obter o saldo, eu uso o método getDouble, porque o tipo do campo é double. E faço também o nome da coluna lá na tabela, do campo na tabela, que é saldo. Então, eu obtenho os dois e depois eu coloco esses valores obtidos nos meus textFields usando os métodos setText. Bem, pessoal, o CT foi um apanhado geral de como acessar dados em um bloco de dados através de um programa Java. Na próxima aula, nós vamos continuar com esse mesmo exemplo, porém acrescentando funcionalidades de inserção, atualização e exclusão nesse exemplo. Até a próxima.